Olá, meus amigos! Beatriz se pronuncia pela primeira vez após BBB24. Ela foi eliminada. Vamos conferir? Já deixa aquele like e se inscreve no nosso canal para nos ajudar. Brasil do Brasil, seus danados! Gente do céu, eu tô virada. Eu nunca dormi desde o dia da minha iluminação. No caso, foi ontem. Tô virada. Tô aqui no hotel. Vou lavar meu cabelo agora. No nome de Jesus. Vou enxaguar. Ela tá me hidratando com pantene. Agora eu vou enxaguar. Mas, gente, eu recebi já presente de vocês. Eu já encontrei com vocês aí, os danados do projeto aqui no hotel. Que alegria, meu Deus! Que alegria poder olhar no olho de vocês, pular com vocês, derrubar vocês, chegar perto de vocês, abraçar vocês, beijar vocês. Que alegria! Eu vou fazer mais stories. Vou mostrar tudo. É que, assim, foi um dia inteiro de elevação. Desde a minha iluminação, eu não parei, assim, tipo, não parei real. Só pra comer e ir no banheiro. Só pra isso. Mas eu vou postar muita coisa legal. Tô vendo tudo. Tô aos pouquinhos. Não tô conseguindo ver. Tô acompanhando. Jesus de Nazaré! Calma! Eita nós! Tchau, tchau, tchau!